Se tu ainda não estás inscrito no nosso canal, inscreva-te neste canal já agora mesmo, para que toda vez que nós publicarmos novos vídeos, tu estejas sempre atualizado. E toda vez que assistires os nossos vídeos, não me deixa de colocar um like, para poder multiplicar a difusão do mesmo vídeo para mais pessoas. Muito obrigado e conto com a tua colaboração.